Oi gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente tá se dando um diazinho de casal, né amor? É claro! Dá um rolezinho aqui E eu, eu não sei se já contei com vocês Eu era dançarina há muito tempo E hoje eu... E eu era fã do Michael Jackson, né? Era não, sempre você, coreano Que eu amo, né? A dança, a coreografia, a perfeição Que ele exigia tudo, eu gosto muito Então hoje a gente vai assistir Eu esqueci o nome do artista Vamos colocar aqui pra vocês, tá? É o Michael's Legacy Aqui mesmo, da Espanha A gente até achou que era o Rodrigo Teaser Infelizmente não é É, a gente comprou um ingresso pensando que era Mas parece ser bom Parece ser muito legal e a gente vai mostrar pra vocês Vamos com a gente? Bora! Tchau! 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 Nossa, gente, adorei, adorei, eu queria muito, eu quanto comprei ingresso, achei que era o Rodrigo Teaser, não era, depois que eu comprei que eu falei, ah, não é, mas tudo bem, foi muito bacana também, quero muito assistir o Rodrigo ainda, mas valeu, valeu a pena, agora a gente vai sair pra comer o negocinho que a gente aproveitar esse poling que a gente deu, né, sem crianças, né, apesar de que eu fico pensando, sabia, que tem um monte de série de Netflix parada, acho que eu tô ficando bem, eu já liguei pra casa também, tá tudo bem lá com os dois, teve que fazer uma chantagem, né, teve que comprar um sanduíche pra Lara e falar que ia comprar uma bolinha dessas máquinas que gira, assim, que você põe a moeda, põe dinheiro, que gira, aí a gente fez essa chantagem pra poder sair, pequeno suborno, né, Ah, mas deu certo, pelo menos eles ficaram felizes lá esperando a gente, bora comer, vamo lá, depois de rodar um montão de tempo aí, ó, chegou o hambúrguer, vou comer o hambúrguer, meu prazo tá fitness, ah é, só porque ela vai comer uma salada lá, ó, totalmente fitness, e de uma salada, e ela não foi engordar, aham, vai comer uma salada e a gente vai comer o hambúrguer aqui, diz ela que vai, que vai, que vai fitness, Aham, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Então no domingo fez 38 graus em Valência, a gente esperou o sol baixar um pouco, então às 8 da noite mais ou menos, a gente foi pro parque central Entra a minha, vai O que é isso, amor? Vai, ele tira a roupa, todos adultos de roupa, menos o meu marido Ah, deixa ele, meu pé aí Tô criando também Será que eles gostam, gente? Vamo ver se o meu vai Que dia que é o banho dele, Lara? Tem, sei lá Ai, que bom Olha Nossa, vai molhar tudo, depois a gente tem uma toalha ali, gente Vem cá, olha, vem, vem Olha, vem Pode molhar, tá? Pode molhar, tá? Mãe Mãe É, gente, tá com um dos outros, é nada bonito, meu pai Quer, mãe, não molhe Olha, não gostei, não Tem amigos pra você Bota ele um pouco mais pra lá, que ele vai gostar Ele tá conhecendo o ambiente As patinhas Tenta botar ele mais, eu acho que ele não entendeu a dinâmica disso Olha ele tentando andar lá, olha que maneiro Vem, olha, vem Tenta puxar ele pra lá Ele vai querer sair, pra ele tentar Vem, olha, agora deixa, deixa, deixa que ele vai cheirar Cuidado, deixa, cuidado Não vai cheirar Tem medo, gente O Ali não gostou Olha, eu sou apaixonado por ter esse cachorro Como eu queria um Golden, gente Porque eu não tenho estrutura pra ter um cachorro dele Pra ter um Golden tem que ter muito espaço, né? Pra ter essa raça Tem que dar muita atenção em como a gente trabalha, tá muito tempo fora Exige muito Exige muito Cuidado também É sacanagem ter um cachorro desse sem não ter estrutura pra ele Então, uma casa grande, né? É verdade Água Eu vou voltar pro outro lá Ou o Ali não quis entrar Então vamos lá, eu vou voltar pra piscininha aqui Porque a do doguinho ele não tá feio não Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito E deixa um like se você quiser ver mais vídeos como esse Desejamos tudo de bom pra você E até o próximo vídeo